Começa o segundo tempo aqui no Sagrada Família, final do GERNES 2011. Deu falta da número 7, uma falta ali, uma falta ali, uma falta criminosa. Foi mental. Não era certo. Isso é, clima de decisão. Final do GERNES 2011, Sagrada Família e Santa Águia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Recomeça o jogo. . . . Obrigado. 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 A defesa contratada agora do Sagrada. Não é gol. Gol de Eloísa Cabral para o Sagrada. Marcane 17 a 4 para o Sagrada. Obrigado. Grande defesa dos cristianos. Grande defesa dos cristianos. Obrigado. Atrás, um ataque agora para o Santa Águeda, andou, ninguém acompanhou. Essa é uma grande defesa de água, vai falta, andou, o Ju está dizendo que andou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou, gol do Sacrada, gol da número 7, Cláudia, entrou a número 2, Stephanie. Bola agora, contra-ataque agora para o Sacrada, atenção, fica fora, grande defesa Tainá. Tainá, técnico, pé de tempo. 18x4 é o placar para o Sacrada Família na grande final do Jairnes 2011. Transmissão desta grande final do Juscelino. Quer acessar os vídeos de Juscelino? É só procurar no YouTube Juscelino Nunes e você vai assistir os vídeos dos Jogos do Handebol. Grande defesa do Juscelino para o Juscelino. Grande defesa do Juscelino para o Sacrada. E é gol do Sacrada. Gol de atleta ex, marcando o décimo oitavo gol para o Sagrada, décimo nono. É mais um gol para o Sagrada, gol da número 8, Lécia Silva, entrou a número 6, Brenda Cardoso, no Santa Agra. Aí, deminou o placar, não deu gol, gol da número 5, Natália para o Santa Agra, grande defesa de Tainá. É gol do Santa Agra, mais um da número 5, Natália. 20x6 ao placar, a grande final do Gélez 2011. Grave, defesa de Tainá. Grave, defesa de Tainá. Grave, defesa de Tainá. Origina para o número 4. Andou. Agora pode sair mais um gol agora Atravo Eu arremesso de dentro Entrou a número 13 no Sagrada Entrou a número 13, saia Nara Agora o contra-ataque para o Sagrada Tocena Perdeu o gol, saiu Entrou a número 12 no lugar dela Entrou Fernanda Pegou Gol da número 2 Gol do Stefano Gol do Sagrada Gol da número 11 Fez o gol e saiu A número 11 é Luísa Entrou a número 9 Não tem o nome dela aqui não, mas é Cláudia Agora substituir a goleira agora Pode fazer mais um É gol Gol da número 7 Cláudia Raiane para o Sagrada 22 a 7 É o placar aqui no ginásio do Instituto Sagrada Família É Natal É Natal Andou Natal Mais um gol Mais um gol para o Sagrada Micarla Pegou Gol da número 4 Jéssica Número 2 Conheita com dois minutos fora. Grande defesa. Gol! 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 Mais um gol para o Sagrada. Número 13. Cássia dos Santos. Prodição na área. Beleza. Falta. Dois minutos fora. A número 9 do Sagrada. Dois minutos fora. Falta de ataque. A número 10 do Sagrada. Mais um gol para o Sagrada. E a nao. Descobre. A alí. 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 É mais um gol Gol do Sagrada da número 7 Cláudia Rayane 25 a 8 é o placar Falta para o Santa Águila Substituição aqui no Santa Águila vai entrar a número 5 Daqui a pouquinho Falta, deu falta Falta na número 4 Falta em cima de Jéssica Falta no braço Contra-ataque Mais um gol Gol do Sagrada Gol da número 13 Sayonara Invasão? Invasão, então não valeu o gol E agora? Número 5 aqui A goleira reserva que entrou Aí Conexin Invisível Invisível Vamos lá. 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 Vamos lá.